Parte 2 Bom gente, como eu falei pra vocês Com certeza ia ter parte 2 Bom O segundo look É esse short saia Muito lindo, que eu amo Amo, amo, amo Quando eu comprei, gente, quando eu comprei ele, gente Eu fiquei apaixonada Com essa blusa Gente, essa blusa É muito mara Esse look é muito lindo Só que também não vai ser só look de saia Gente Uma calça Tem essa calça aqui Ela é rasgada Só que talvez eu use uma Meia calça Essa calça junto com Essa blusa do Corinthians E sim, gente Deu pra perceber que eu sou corintiana Só que, gente, como tá um pouco calor Não sei se dá pra vocês verem Eu acho que eu não vou com esse look, não Quando ficou para que